Hoje o Corinthians abriu aqui a porta do Certejo aqui em Grava pra gente acompanhar a entrevista coletiva e de apresentação do lateral esquerdo Hugo. Contratado pela gestão anterior do Duírio Monteiro Alves, mas vem com contrato até o final de 2026. Ele que tem 26 anos, jogou pelo Goiás no último campeonato brasileiro e vem pro Corinthians com o aval do técnico Mano Menezes. O Hugo é de Arapiraca, Alagoas, muito tímil, as suas primeiras palavras como jogador do Corinthians. Vamos ver. Eu sou um pouco mais reservado assim, né? Até no Goiás eu não gostava da entrevista. Mas, cara, muito feliz de poder estar aqui no clube tão grande como esse. Muito motivado pra esse ano, assim. A gente, isso aí, ser muito feliz aqui e conquistar os nossos objetivos, né? E vou trabalhar, vou dar o meu máximo pra poder estar ajudando a todos aqui. Cara, surreal, a torcida é surreal. A gente jogou aqui na Nelquimpa contra o Corinthians, né? No passado. Chegava a Arapiraca é coisa de louco mesmo. Muito, sensação muito boa. Um sonho realizado chegar aqui. Não conheci muita cidade ainda, gente, até porque a gente tá concentrado, né? Mas sair de Rio, quando eu sair, acho que são poucos que conseguem chegar aqui, sabe? E, pô, não tenho nem palavras pra explicar isso. Só agradecer os clubes que eu passei, né? CRB, Jaceu Bar, ABC de Natal. E, assim, foi um processo muito... Passou por muitas dificuldades, mas, resumindo, é muito feliz e... E muito motivado pra poder estar aqui.